A avenida C-107 mais parecia um rio com corredeiras. E foi ao passar por esse trecho, no Jardim América, que o Arley de Melo Adorno, de 22 anos, teve a moto arrastada para as margens do córrego Cascavel. O veículo ficou preso no guarde-reio e acabou resgatado por pessoas que passavam na região. Mas o motociclista acabou arrastado para dentro do rio. Uma testemunha flagrou os momentos de desespero até que o jovem sumiu na enxurrada. E aqui nesse ponto que estava muito alagado, tem um buraco ali na frente, uma boca de lobo muito aberta. Então, nesse ponto que a água se acumulou, foi onde ele teria caído, a moto ficou presa aqui nesse guarde-reio. Inclusive, essa moto, ela está guardada ali na depiciagem. Quando a gente chegou aqui mais cedo, eu falei... A impressão que a gente tem é que é um tobogã aqui para quem passa, quem está passando a pé, de bicicleta, de moto. E logo ali, então, está o leito do córrego Cascavel. As equipes estavam aqui mais próximas, montaram esse drone, fizeram um sobrevoo. A família acompanhou as buscas feitas pelo corpo de bombeiros. A mãe entrou em desespero. Segundo os parentes, o Arley mora em Aparecida de Goiânia e seguia para o trabalho quando foi surpreendido pela enxurrada. Trabalhava aqui na região metropolitana, na capital, fazia também entregas por aplicativo. E quando ele descia a avenida C107, que vai margeando o córrego Cascavel, ele acabou se deparando com esse ponto de alagamento. O Isaídu está mostrando aqui um bueiro por onde ele pode ter escorregado para dentro do leito do córrego Cascavel. Esse guarda-reio foi suficiente para segurar o veículo, a moto. Mas uma pessoa passa aqui muito facilmente, alguém, um pedestre, alguém numa bicicleta. Os bombeiros começaram as buscas por volta das três horas da tarde. Além do monitoramento das margens, drones sobrevoaram a região. A gente vai estar com os mergulhadores aqui, fazendo a busca de todo o perímetro até encontrar o desaparecido. Quem está na rua, principalmente motociclista, toma muito cuidado. Se vê que a chuva começou a ficar forte, procure um abrigo, procure um lugar para poder você estar protegido e abrigado. Nós tentamos fazer algumas entradas com os mergulhadores em alguns locais que eram possíveis, mas as dificuldades do rio não permitiam muito acesso, não deu para avançar muito com esse tipo de trabalho. Então, nós estamos fazendo fora, porque é uma busca que a gente tem que fazer de qualquer forma, que a gente entende que o rio subiu e desce, depois que ele sai da caixa, ele desce. Então, nós estamos tratando a situação como uma pessoa desaparecida. Então, a gente nem sabe exatamente o que foi que aconteceu com o jovem.